Dubai, onde a tradição e a modernidade se misturam. Um exemplo disso é o Resort Four Seasons, aqui em Jumeirah Beach. Uma edificação moderna, mas que mostra toda a tradição e a cultura árabe, em sua arquitetura e seu atendimento. Que lindo! Aqui é uma casa de chá, um restaurante de chá, onde o pessoal faz reuniões. Na época de ramadã eles fecham essas portas e também de outros restaurantes que tem aqui no hotel, que vou mostrar pra vocês. Bom dia, gente! Tô 11h30, acordei agora pra conseguir dormir às 6h da manhã. Esse aqui é o Su, restaurante onde a gente tem café da manhã no Four Seasons Resort. Tchau, tchau! Estamos aqui na piscina, desfrutando de um momento agradável, quando de repente aparecem esses moços. E aí? Jases... Im Jason desde o Seafú Resta realm, quatro Seasons Resort. batam gal illegame. Forcesas queso nas arrasa. Hummm, deixa euекотор! Crescent praăn Oddelo saber! Como que describes isso? Quem deve SCAC gäller? Esses com a stick, see? Gjum basicamente, os meus terminos. Já fêmeo ficaram, com full de chorursão em cerveja. com leite de leite e leite de maçã. Você gostaria de provar? Sim, claro! Hum, é delicioso! Obrigado, galera! Ok, até mais! O que é isso? Estranho sorbet. Estranho sorbet. É bom, Leida? Acho que... Parece que está bom, gente, vou provar, vamos provar? É bom! É bom! É bom! Este é o Apeja sistema. Se você precisar de serviço, pressa o serviço botão aqui. E eu vou enviar uma mensagem na minha watch, que você precisar de serviço. E se você deseja não se preocupar, pressa o D&D botão, não se preocupar. E eu vou responder para vir e cancelar a mensagem para você. Então, faça-se me chamar no Apeja se precisar de alguma coisa. Onde você está, pardon? Eu sou de Zimbabue. Ok, é bom te conhecer, muito obrigado! É bom te conhecer também, obrigado! E a sua água complementaria, 4 sezones de água. Então, temos 4 botões de água. Fique-se livre, se você precisa reforçar a água, deixe-nos. Ok, muito obrigado! Essa aqui é a piscina para dúvidas. Tem duas piscinas nesse resort. Uma é para famílias e crianças. E essa é a Quiet Pool, eles chamam. Tão a 98ml. Tem duas piscinas. Tão aoíso. Tão aoíso! Tão aoíso. Tomo, tirar uma comunidade de água. Tão aoíso! Poder uma foto, Tão aoíso. Tão aoíso! Agora já são 6 horas da tarde aqui, o sol se põe daqui uma hora, uma hora e meia, então está um momento único, espetacular, este momento de quase pôr do sol, ali ao fundo tem uma fogueira, agora vamos voltar para a piscina, porque hoje é um dia de relax. A entrada do spa aqui no hotel. Ah, que demais, fantacional, genial. É uma experiência única isso, única. Uau! Pessoal, este aqui então é o banheiro do meu quarto. Olha que lindo. Ontem, olha, cabelo lindo aqui nessa banheira. Aqui é a varanda, uma delícia, vou mostrar para vocês o visu que eu tenho. Nossa, é de chorar, é muito sofrimento. O que vocês acham disso? Está bom ou quer mais? Eu vou me dizer a pregunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.